Um, dois, um e dois... Eu faço um agradecimento a quem de direito Ao samba que bate tão forte dentro do meu peito Prometo-te fidelidade Ó samba serei sempre seu até o final dos meus dias Graças a Deus eu faço Eu faço um agradecimento a quem de direito Ao samba que bate tão forte dentro do meu peito Prometo-te fidelidade Ó samba serei sempre seu até o final dos meus dias Graças a Deus laraia A grande família do samba Rendemos nossa admiração Sambistas, poetas, cantores, compositores Falando de emoção Tem Zeca, Cartola, Mamão, Carioca, Paulinho da Viola e Noel Ney Lopes, Cachaça, Sargento Mornaco e Martinho de Vila Isabel Tem Clara, Guerreira, Zequete Doni Bonilara, Geraldo Pereira e muita batucada A todos do samba meu muito obrigado Eu faço Eu faço Eu faço um agradecimento a quem de direito Ao samba que bate tão forte dentro do meu peito Prometo-te fidelidade Ó samba serei sempre seu até É o final dos meus dias Graças a Deus laraia A grande família do samba A grande família do samba Rendemos nossa admiração Sambistas, poetas, cantores, compositores Falando de emoção Tem Zeca, Cartola, Mamão, Carioca, Paulinho da Viola e Noel Ney Lopes, Cachaça, Sargento Mornaco e Martinho de Vila Isabel Tem Clara, Guerreira, Zequete Doni Bonilara, Geraldo Pereira e muita batucada A todos do samba meu muito obrigado Laraiaraeira Parapumpap Parapumpap Paraparumpayê Paraparumpaderarundê Parapumpap Fala pessoal, esse é o Festival Eco Subterrâneo realizado pelo Sensorial Centro de Cultura e o Andar de Baixo patrocinado pela Lei Aldir Blanc em Minas Gerais e a nossa roda de samba hoje vai trazer para vocês um percurso passando por vários momentos do samba da Princesinha de Minas um, dois, um e dois Chora cavaco madeira Pois o meu pinho já não quer cantar Quem sabe na sexta-feira talvez o samba traga alguém pra me acompanhar Canta meu povo ladeira Pois o batuque já vai começar Quem sabe na saideira ela apareça me pedindo pra voltar Então chora, 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 cavaco madeira Pois o meu pinho já não quer cantar Quem sabe na sexta-feira Talvez o samba traga alguém pra me acompanhar Canta meu povo, ladeira Pois o batuque já vai começar Quem sabe na saideira ela apareça Me pedindo pra voltar Quem sabe na saideira ela apareça Me pedindo pra voltar Caminhei Minha cidade inteira procurar Desandei Nenhum ex-amor eu encontrei Pra desabafar Fiz alarido e não vi Nem sombra do que eu perdi No seu olhar E amanheceu Feito um milagre a mais Chora Cavar com madeira Vou cantar um samba agora Chamado Arrumação Que é uma parceria minha com meu compadre que tá aqui Chico Cabral Um, dois, um e dois e quatro Lá, 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 iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Fora de pensar no que valeu E acertar o pouco que nos falta Tanta coisa fica pelo chão É bom limpar toda a poeira Desses tempos nesta casa Hora de pensar no que valeu E acertar o pouco que nos falta Tanta coisa fica pelo chão É bom limpar toda a poeira Desses tempos nesta casa Deixa aberta a porta e a janela Que o novo sol já vai chegar Não se deve pôr Parar debaixo do tapete Aquilo que um dia vai voltar Toda arrumação precisa de carinho Pra fazer do amor o nosso lar Nosso lar Toda arrumação precisa de carinho Pra fazer do amor o nosso lar E é hora Hora de pensar no que valeu E acertar o pouco que nos falta Tanta coisa fica pelo chão É bom limpar toda a poeira Desses tempos nesta casa Deixa aberta a porta e a janela Que o novo sol já vai chegar Não se deve pôr Não se deve pôr Parar debaixo do tapete Aquilo que um dia vai voltar Toda arrumação precisa de carinho Pra fazer do amor o nosso lar Nosso lar Toda arrumação precisa de carinho Pra fazer do amor o nosso lar Lá... 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 Lá Pega o peixe, limão Pega o peixe, limão E uma cachaçinha Opa, peruais, salmão Anchoba, tilaba e sardinha Pescando em águas doces Me deparo com um lambarim Piaba traíra e pintado Tuconaré e tambaqui Já pelas águas salgadas Atumba, calhau e cação Mas o meu único medo É bater de frente com um tubarão Olha o peixe, pega o peixe, limão E uma cachaçinha Opa, peruais, salmão Anchoba, tilaba e sardinha Pega o peixe, limão E uma cachaçinha Opa, peruais, salmão Anchoba, tilaba e sardinha Eu fui numa peixaria Opa, não é tanto o meu salário Comecei a imaginar Como vive o pobre operar Veio final de semana Nenhuma polaca eu pude comprar Fui no bar do tira-vira Pedir ao Oswaldo para pendurar o peixe Olha o peixe, limão E uma cachaçinha Opa, peruais, salmão Anchoba, tilaba e sardinha Pega o peixe, limão E uma cachaçinha Opa, peruais, salmão Anchoba, tilaba e sardinha Pescando em águas doces Me deparo com um lambari Piaba, traíri, pintado Tuponaré e tamba Que já pelas águas salgadas Atum, bacalhau e cação Mas o meu único medo É bater de frente com o tubarão Pega o peixe, limão E uma cachaçinha Opa, peruais, salmão Anchoba, tilaba e sardinha Pega o peixe, limão E uma cachaçinha Opa, peruais, salmão Anchoba, tilaba e sardinha Eu fui numa peixaria Opa, alô é todo o meu salário Comecei a imaginar Como vive o pobre operário Veio final de semana Em uma polaca eu pude comprar Fui no bar do tira-vira Pedir ao Oswaldo Para pendurar Pega o peixe, o limão E uma cachaçinha Opa, peruais, salmão Anchoba, tilaba e sardinha Pega o peixe, limão E uma cachaçinha Opa, peruais, salmão Anchoba, tilaba e sardinha Pega o peixe, pega o peixe, limão E uma cachaçinha Opa, peruais, salmão Anchoba, tilaba e sardinha Pega o peixe, limão E uma cachaçinha Opa, peruais, salmão Anchova de lápis sardinha Peruá e salmão Anchova de lápis sardinha Peruá e salmão Anchova de lápis sardinha E nesse mesmo clima Já que a gente chegou no boteco, vamos ficar, né? O fato é que eu moro num apartamento O fato é que eu moro num apartamento Naquele boteco no Morro da Glória Com aquela vitrininha já coração Linguiça torresmo, língua recheada Cerveja gelada e uma com limão Na fonte seca hermes, fiquinho descendo Mais uma com mel, teu gol de repéter O fato é que eu moro num apartamento Mas queria mesmo é morar num boteco É tanta história que eu nem te conto E tem sempre um mala só no blá 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 Já tenho na casa meu campo cativo Pra ficar bebendo e filosofar Eu mesmo resolvo meu atendimento Já sou escolado nesse dialeto O fato é que eu moro num apartamento Mas queria mesmo é morar num boteco O fato é que eu moro num apartamento Mas queria mesmo é morar num boteco O fato é que eu moro num apartamento Mas queria mesmo é morar num boteco O fato é que eu moro num apartamento Mas queria mesmo é morar num boteco O fato é que eu moro num apartamento Mas queria mesmo é morar num boteco E quando o samba chega de mansinho Andei com cavaco, viola e tantã Olho no relógio e levo aquele susto Já passam das quatro horas da manhã Aí tem o todo estabelecimento Querendo acabar com meu telecoteca O fato é que eu moro num apartamento Mas queria mesmo é morar num boteco O fato é que eu moro num apartamento Mas queria mesmo é morar num boteco O fato é que eu moro num boteco O fato é que eu moro num boteco O fato é que eu moro num apartamento O fato é que eu moro num apartamento Mas queria mesmo é morar num boteco Já bebi muito em tulipa O fato é que eu moro num boteco 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 Mas queria mesmo é morar no poteco O fato é que eu moro no apartamento Mas queria mesmo é morar no poteco E dando sequência na nossa roda de samba do Festival Eco Subterrâneo Eu tenho imenso prazer de convidar neste momento Pra vir cantar com a gente aqui Minha querida parceira, amiga, cantora e compositora maravilhosa Alessandra Crispim Vamos começar do começo, né, não? Vamos de identidade, então, vamos lá Pente gafo no cabelo Ajeitei já tá pra cima Agradeço no espelho O poder da melanina Pra assumir nossas raízes É preciso ter coragem Viva a nossa atitude De mostrar nossa verdade Viva a nossa atitude De mostrar nossa verdade La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Naturalizado, pode pintar tudo bem O importante é ser natural com o que você tem Pentegafo no cabelo, a gente já tá pra cima Agradeço no espelho o poder da melanina Pra assumir nossas raízes, é preciso ter coragem Viva nossa atitude, de mostrar nossa verdade Viva nossa atitude, de mostrar nossa verdade Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá E aí? Negro, mulato, branco, amarelado, todo mundo é igual Ser brasileiro tem essa vantagem, é mistura nacional Indizando afro, negro alisado, pode pintar tudo bem O importante é ser natural com o que você tem Lá, 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 Deixe que diga o que penso, que falo e deixo isso pra lá Vem pra cá, o que que tem? Eu não tô fazendo nada, você também Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém Deixe que diga o que penso, que falo e deixo isso pra lá Vem pra cá, o que que tem? Eu não tô fazendo nada, você também Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém Parceria com Clarissa Reoli, vamos lá Malandro Pilantra Me larga na porta de casa e foge pro samba Pensou que a notícia não ia chegar em casa As migas do samba me deixam informada O tempo fechou, te espero acordada E não venha de cá ou de mamã pro meu lado Que eu vou te expulsar dessa vez do barraco Eu não sou barranco pra homem encostado Oi malandro, malandro Pilantra Me larga na porta de casa e foge pro samba Pensou que o tempo fechou, te espero acordada E não venha de cá ou de mamã pro meu lado Que eu vou te expulsar dessa vez do barraco Eu não sou barranco pra homem encostado Eu quero ver você mentir na minha cara Dizer que a culpa é minha e que eu tô errada De cobrar explicação Dizer que esse colarinho sujou sem mulher Que eu invento coisas pra pegar no pé Que você me ama e que eu não sou uma qualquer Não sei se você entendeu, mas eu vou explicar A cegueira eu mais voltei a enxergar Pegue suas coisas pra não mais voltar Oi malandro, malandro Pilantra Me larga na porta de casa e foge pro samba Pensou que a notícia não ia chegar em casa As migas do samba me deixam informada O tempo fechou, te espero acordada E não venha de cá ou de mamã pro meu lado Que eu vou te expulsar dessa vez do barraco Eu não sou barranco pra homem encostado Eu quero ver você mentir na minha cara Dizer que a culpa é minha e que eu tô errada De cobrar explicação Dizer que esse colarinho sujou sem mulher Eu invento coisas pra pegar no pé Que você me ama e que eu não sou uma qualquer Não sei se você entendeu, mas eu vou explicar A cegueira eu mais voltei a enxergar Pegue suas coisas pra não mais voltar Oi malandro, malandro Pilantra Segura malandro, segura malandro Pilantra Malandro, pilantra Samba pra rodar Oba, oba Samba pra girar Oba, oba Samba pra rodar Oba, oba Me chama pra girar Oba Metalize o meu movimento Sinto o vento, o barulho do mar Abre os braços, receba as bênçãos Da rainha do Maia Manjá No batu que eu vou desenvolvendo Energia, arrepio, pongar Pés na areia que conta o tempo Que para pra moça na roda chegar Samba pra rodar Oba, oba Samba pra girar Oba, oba Samba pra rodar Oba, oba Me chama pra girar Oba Olha a moça de flor no cabelo Sua saia flutua no ar Ela alegra a roda inteira Com o incenso, o perfumo, o lugar E girando ela fecha um ciclo Se despede querendo ficar Abre a voz e entoa um canto Se eleva aos santos e aos orixás Olha a moça de flor no cabelo Sua saia flutua no ar Ela alegra a roda inteira Com o incenso, o perfumo, o lugar E girando ela fecha um ciclo Se despede querendo ficar Abre a voz e entoa um canto Se eleva aos santos e aos orixás Samba pra rodar Oba, oba Samba pra girar Oba, oba Samba pra rodar Oba, oba Me chama pra girar Oba Samba pra rodar Oba, oba Samba pra girar Oba, oba Samba pra rodar Oba, oba Me chama pra girar Oba Lê, 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 lê Quando eu morrer, não quero choro nem vela Quero uma fita amarela gravada com o nome dela Quando eu morrer, não quero choro nem vela Quero uma fita amarela gravada com o nome dela Se existe a alma, se há outra encarnação Eu queria que a mulata sapateasse no meu caixão Não quero flores nem coroas com espinhos Só quero choro de flauta, violão e cavaquinho Quando eu morrer, não quero choro nem vela Quero uma fita amarela gravada com o nome dela Quando eu morrer, não quero choro nem vela Quero uma fita amarela gravada com o nome dela Fico contente e consolado por saber Que as morenas tão formosas até um dia há de comer Quando eu morrer, não quero choro nem vela Quero uma fita amarela gravada com o nome dela Quando eu morrer, não quero choro nem vela Quero uma fita amarela gravada com o nome dela Quando eu morrer, não quero choro nem vela Quero uma fita amarela gravada com o nome dela Quando eu morrer, não quero choro nem vela Quero uma fita amarela Quero uma fita amarela gravada com o nome dela Quero uma fita amarela gravada com o nome dela Quero uma fita amarela gravada com o nome dela Aê! 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 Pediu que eu a perdoasse E ela pediu que eu não a procurasse Ai coração, daqui pra frente eu não discuto mais Resolvo tudo da melhor maneira O importante é viver em paz Falou e disse, o coração batendo no meu peito Eu sou bacana, mas tenho o direito de ser fiel a quem me trata mal Falou e disse que a solidão pra mim não fica bem Eu fico triste quando ela não vem Eu não devia ser assim também Ai coração, fica na sua que eu fico na minha Você condena tudo o que eu faço E eu perdoo todo o seu fracasso Ai coração, ainda me lembra aquela madrugada Você pediu que eu a perdoasse E ela pediu que eu não a procurasse Ai coração, daqui pra frente eu não discuto mais Resolvo tudo da melhor maneira O importante é viver em paz Lá, 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 Do nosso querido mamão e do nosso saudoso carioca Amor nem pensar Vamos assim, ó Eu não quero mais falar de amor Não quero mais sentir a dor no peito Cansei de ouvir o que diz o meu pobre coração Não quero mais sofrer desilusão Eu não quero mais, eu não quero mais falar de amor Não quero mais sentir a dor no peito Cansei de ouvir o que diz o meu pobre coração Não quero mais sofrer desilusão Cansei de ouvir tantas juras de amor Chorei e sequei o meu pranto de dor Tantas promessas vividas, juras de amor esquecidas Cicatrizou a ferida, eu não quero nem lembrar Busquei inutilmente um momento de paz Tentei ser feliz, o destino não quis Agora me invade a saudade Fala mais alto a razão Não quero mais, eu não quero mais, eu não quero mais falar de amor Não quero mais sentir a dor no peito Cansei de ouvir o que diz o meu pobre coração Eu não quero mais, eu não quero mais, eu não quero mais sofrer desilusão Cansei de ouvir tantas juras de amor Cansei de ouvir tantas juras de amor Chorei e sequei o meu pranto de dor Cicatrizou a ferida, eu não quero mais, eu não quero mais, eu não quero mais sofrer desilusão Eu não quero mais, 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 eu Laiá, 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 laiá Ó cidade, ó cidade iluminada Quantas madrugadas vaguei por aí Procurando os meus amores E os amigos que não voltam nunca mais Quantos bares já fechei Procurando eu me perdi Ó cidade, ó cidade iluminada Quantas madrugadas vaguei por aí Procurando os meus amores E os amigos que não voltam nunca mais Quantos bares já fechei Procurando eu me perdi Sei que nas esquinas da vida eu não vou ficar Quando amanhecer vou me encontrar Sob esse manto de estrelas Vou me abrigar e vou levando meu samba Aonde o samba me levar Sob esse manto de estrelas Vou me abrigar e vou levando meu samba Aonde o samba me levar Ó cidade, ó cidade iluminada Quantas madrugadas vaguei por aí Procurando os meus amores E os amigos que não voltam nunca mais Quantos bares já fechei Procurando eu me perdi Sei que nas esquinas da vida eu não vou ficar Quando amanhecer Quando amanhecer vou me encontrar Sob esse manto de estrelas Vou me abrigar e vou levando meu samba Aonde o samba me levar Sob esse manto de estrelas Vou me abrigar e vou levando meu samba E vou levando meu samba Me vou levando meu samba Aonde o samba me levar Lá, 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 Olha o pagode da laje aí, moçada Como assim, ó Tem, vem, que tem No pagode da laje não tem pra ninguém Tem, vem, que tem No pagode da laje não tem pra ninguém Eu falei pra você, vá Tem, vem, que tem No pagode da laje não tem pra ninguém Tem, vem, que tem No pagode da laje não tem pra ninguém Costela na canjiquinha e pescoço de galinha Tem caldo verde moela e até bife de panela Tem guiça, madioca, torresmo, uma porção dá pra coar Feijoada no fim de semana, com uma laranja no canto do prato Eu falei pra você disso aí, vem, vem, que vem Num pagode da laje não tem pra ninguém, não tem pra ninguém Vem, vem, que vem Num pagode da laje não tem pra ninguém, eu falei Vem, vem, que vem Num pagode da laje não tem pra ninguém Vem, vem, que vem Num pagode da laje não tem pra ninguém Cachaça verde e amarela, tem a preta e a cor de canela Tem a branca batizada, misturada na canela Da queijo, chá de macaco, amendoim com mel Tem mistura de macumba e restilho de tornel Eu já disse que vem, 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 que vem Num pagode da laje não tem pra ninguém, não tem pra ninguém Vem, vem, que vem Num pagode da laje não tem pra ninguém, eu falei Diz aí, vamos lá Vem, vem, que vem Num pagode da laje não tem pra ninguém, não tem pra ninguém Vem, vem, que vem Num pagode da laje não tem pra ninguém, mas vem, vem Vem, brinda comigo, meu amigo Vem, vamos beber e esquecer Sem mim, que mais um ano já passou E a nossa velha amizade aumentou Felicidade, um cheque de mil eu vou te dar Felice é tolice, deixa pra lá Ter cabelos brancos é vaidade Quem canta samba nunca perde a mocidade Mas vem, vem Brinda comigo, meu amigo Vem, vamos beber e esquecer Sem mim, que mais um ano já passou É a nossa velha amizade aumentou É a nossa velha amizade aumentou É a nossa velha amizade aumentou Mais uma vez É a nossa velha amizade aumentou Moçada, agora eu quero apresentar pra vocês Os músicos que fazem parte da nossa roda de samba Do Festival Eco Subterrâneo No surdo e no vocal, Ronaldo Golfinho Na percussão, Chico Cabral Pandeiro, Mariana Assis Violão e Cavaquinho, Bia Nascimento No violão de sete cordas, Armando Júnior E eu aqui, Roger Rezende, violão, voz e cavaquinho Valeu Salve, salve mamão Dei um aperto de saudade no meu tamborim Molhei o pano da cuica com as minhas lágrimas Dei meu tempo de espera para a marcação E cantei a minha vida na avenida sem polgação Dei um aperto de saudade no meu tamborim Molhei o pano da cuica com as minhas lágrimas Dei meu tempo de espera para a marcação E cantei a minha vida na avenida sem polgação Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza e pé no chão Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza e pé no chão Fiz um estandarte com as minhas mágoas Usei como destaque a tua falsidade Do nosso desacerto fiz meu samba enredo Do velho som da minha surda dividi meus versos Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza e pé no chão Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza e pé no chão Mariana Cis Nas platinelas do pandeiro coloquei Surdina Marquei o último ensaio em qualquer esquina Manchei o verde esperança da nossa bandeira Marquei o dia do desfile para quarta-feira Vai manter a tradição Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza e pé no chão Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza e pé no chão Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza e pé no chão Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza e pé no chão Dei um aperto de saudade no meu tamborim Sei que jamais E de esquecer esse sorriso Pequeno céu, um paraíso Entre as montanhas de Minas Gerais Pelas manhãs A brisa fina da colina Cai sobre o rosto da menina A princesinha mais linda Ainda te vejo criança Radiante de esperança Aos pés do morro do imperador Lindo te ver faceira Mas bela a cidade mineira Abençoada sobre o rosto redentor Juiz de fora é assim Quem não conhece Vem a ver A cada dia Uma cidade melhor pra se viver Mesmo se chover Juiz de fora é assim Quem não conhece Vem a ver A cada dia Uma cidade melhor pra se viver Sei que jamais E de esquecer esse sorriso Pequeno céu, um paraíso Entre as montanhas de Minas Gerais Pelas manhãs A brisa fina da colina Cai sobre o rosto da menina A princesinha mais linda que há Ainda te vejo criança Radiante de esperança Aos pés do morro do imperador É lindo te ver faceira Mas bela a cidade mineira Abençoada pelo Cristo Redentor Juiz de fora é assim Quem não conhece Quem não conhece Vem a ver A cada dia Uma cidade melhor pra se viver O juiz de fora E é assim Quem não conhece Vem a ver A cada dia Uma cidade melhor pra se viver Opa Opa Quando eu morrer Quando eu morrer Não quero choro nem vela Quero uma fita amarela Gravada com o nome dela Quando eu morrer Não quero choro nem vela Quero uma fita amarela Gravada com o nome dela Se existe a alma Se há outra encarnação Eu queria que a mulata Sapateasse no meu caixão Não quero flores nem coroas com espinhos Só quero choro de flauta Violão e cavaquinho A cada dia